E aí, pessoal, beleza? Rodrigo aqui, e hoje eu quero falar pra você desistir desse concurso que você quer prestar. Na verdade, não é desistir de todos os concursos, mas desistir de um concurso específico. Vou dar um exemplo que acontece muito. A pessoa tá estudando, por exemplo, para a federal, para analista federal, e aí começa a abrir um analista do TRT, por exemplo, do trabalho. E ela começa a prestar todas as provas que aparecem, porque é analista, mas ela não observa que o edital muda em mais de 50%, 60%, e ela vai ter que estudar outras matérias. Então ela para aquele estudo que ela vinha fazendo e começa a estudar em outra área, completamente divorciada. E é por isso que a pessoa não rende muito. Então para de querer prestar todos os concursos, ou melhor, para de querer estudar para todos os concursos e foca naquele concurso que você quer. Lógico, você pode prestar outras provas, mas sempre só por prestar aquela prova, né? Você não vai fazer aquele concurso estudando para ela. Lógico, você quer passar, mas não estudando para aquela prova específica. Você vai estudar só para aquilo que você tem no seu foco, para aquele concurso que você escolheu. Essa é a minha dica de hoje. Foca e marca aqui embaixo um amigo concurseiro. Valeu!